Seja bem-vindo ao Matemática Rapidola. Vamos falar de um tema aqui muito especial para você, que é a ideia de média aritmética. Nós temos dois tipos de média aritmética, a simples e a ponderada, e eu vou te contar. Ah, e não esqueça de conhecer também, seguir o meu perfil no passeio direto. Lá tem materiais exclusivos para você. Tem um link aqui na descrição. Te espero. Rapidola. Vem cá. Quando você fala de média aritmética, no caso da média simples, você tem que recordar que a média simples é a soma dos valores dividido pelo total. Repita com o prof. Média aritmética simples vai somar os valores e vai dividir pelo total. Ei, vem cá. Eu vou anotar aqui para você não esquecer. Nós temos aqui, anote aí, pegue um caderno, um papel aí para você ir conversando com a gente. Média, coloque aí, média aritmética, só que nós temos dois tipos. E a gente vai falar agora aqui, primeiramente, da chamada média simples. Professor, eu não lembro como é essa história de média aritmética simples. A média aritmética simples, você vai somar os números. Vamos anotar isso? Você vai fazer assim, ó. A média, você vai somar, você pode simbolizar por MA, ou então X barra. O importante é que você não esqueça, filhão, que a sua média, você vai somar os valores. Coloque aqui, ó. Soma os valores e divide pelo total. Então, é assim que você vai obter a chamada média aritmética simples. Deixa eu colocar bem bonitinho aqui para você não esquecer essa informação. Quando for calcular a média aritmética simples, você vai somar os valores. Deixa eu colocar com esse verde bem aqui, a marcação, ó. Vai somar os valores e vai dividir pelo total. O que é isso, prof? Média aritmética simples. E aí você conversa comigo e diz, espera lá. Legal, eu até consigo compreender, mas na hora do exercício, dá um nó na minha cabeça. E aí, como é que eu faço? Vamos lá? Vamos tentar essa questão aqui? Carlos tem. Sim, que eu gosto de marcar o que eu estou lendo. Carlos tem 24 anos, ó, 24 anos de idade. Bernardo tem 26 anos. Manoel, 32 anos, Joaquim tem 41 anos e Pedro tem 22 anos. A idade média... A idade média? A gente para aqui. A idade média dessas 5 pessoas é... Ah, entendi, prof. Ele quer a média das idades. Isso mesmo. Eu não tenho 5 pessoas? O que eu vou fazer para calcular a média das idades? Eu vou somar as idades e vou dividir por 5. Legal. Então, você vem aqui e anota aqui, ó. Olha, eu quero a nossa média. O meu X barra, o meu MA, média aritmética. Olha só como você tem que fazer. Você não pode bobear nessa questão. Primeira idade, 24 anos. Segunda idade, 26. Terceira, 32. Próxima, 41. E a próxima idade, 22. Não são 5 idades? São, professor. Então, você vai somar e vai dividir por quanto? Por 5. Agora, eu gostaria que você somasse isso aqui. Posso te ajudar. Vou te ajudar aqui, ó. 24 mais 26 vai dar 50. Esses dois aqui dá 50. Legal? 41 mais 22, 1 mais 2, 3, 6. Então, vai dar 63 aqui. Agora, você encerra aqui somando o restante, ó. 63 mais 32. Esse valor vai dar 5. E bem aqui, 9, 95. 95 mais 50, bem aqui, você já manda bem. 5 mais 0 vai dar 5. E 9 mais 5 aqui vai dar 14. Opa! Então, aqui deu 145 dividido por 5. Agora, você vai fazer essa divisão e você vai ter aqui o valor da seguinte maneira. Ah, vou te dar uma dica. Uma dica especial. Toda vez que você tiver uma divisão e a divisão for por 5, você tem um bisu aqui especial. Você pode fazer de cabeça assim. Qual é o dobro? Vou multiplicar por 2. Qual é o dobro de 145? Você vai dobrar 145. O dobro. Ah, professor, 2 vezes 145 dá fazer rapidola. Por quê? Porque 2 vezes 1 é 2, né? 2 vezes 4 vezes 5 é 90. Ah, 290. Então, vai dar 290, professor. Calma. Tia, calma. Porque tem um detalhe. Você dobra o número, mas a vírgula está subtendida aqui. Aí, você corre a vírgula uma casa decimal para a sua esquerda. Então, aqui vai dar 29. Então, bem aqui, a nossa média será 29. E aí, você agora diz, professor, eu gabaritei essa questão aí, letra A nessa questão. Então, não esqueça. Conversamos até o momento dessa aula do primeiro conceito. Média aritmética simples. Quem é a média aritmética simples? Você vai somar os valores e vai dividir pela quantidade. Vou te dar 5 segundos para você bater uma foto aqui, que eu já volto rapidola. Você está gostando dessa videoaula? Então, não esqueça de compartilhar, divulgar sempre o seu canal rapidola. Ah, um detalhe importante. Deixe os seus comentários aqui embaixo e aquele seu like parceiro. Vamos continuar a nossa aula. Até a próxima. Tchau.